Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma região no centro do Tocantins. Vamos falar de um município com alto potencial de agricultura. Estamos falando do município de Peixe, Tocantins. Área total 5.200 hectares, uma fazenda de dupla abertão. Área aberta 3.000 hectares de pasto, sendo pastagens de Andropogon, Municula, Massai e Braquearão. 23 divisões de pastos, todas as cercas no Arame Liso de Ciclo Fios. Altitude 250 metros, uma topografia muito plana. Uma excelente argila, teor da argila de 25 a 30%. Tipo de solo, terra amarela com presença de cascarinho chumbinho e terra avermelhada. Recursos hídricos, riquíssima em água, represa, diversas nascentes. Índice pluviométrico, 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano. Logística, 85 km de Peixe, 85 km da sede do município. Benfeitorias, casa, sede simples, internet, energia elétrica e curral. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, R$ 10.327. Preço total, R$ 53.700.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Uma fazenda excelente para iniciar de imediato com o plantio de lavoura. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!